Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui com o Astra 2.0, todo original aqui por enquanto. Eu peguei todas as informações dele na internet, da ficha técnica, desde o peso até a potência, relação de marcha, tentei acertar o torque dele o mais fiel possível aí ao da vida real, deixando aí o torque dele a 2.600 RPM, o torque máximo, e ele tá com 140 cavalos a 5.600 RPM, quase certinho assim, tá 5.604 por aí, eu não lembro bem quanto que tá, mas vai tá aparecendo na tela aí pra vocês. Então, vamos levar ele ali pra uma pista reta pra gente fazer um teste de 0 a 100 só pra provar aí que tá realmente fiel ao real aí. Eu vou tá colocando um videozinho na tela aí do carro na vida real fazendo 0 a 100 também pra poder vocês compararem aí e verem que as marchas tão iguais e tal, o torque tá tudo igual, o carro faz 0 a 100 igualzinho ao da vida real. Então, vamos lá então, por enquanto ele tá aqui só com um escapezinho básico, vocês podem ver que o rompo dele tá bem da hora, é um Astra 2.0 flex, tá rodando no alco aí que ele fica mais potente. Então, ele tá com 140 cavalos aí, tá bem potente, bem forte, o motorzinho original do Astra já dá emoção pra caramba já. Carrinha é fera, velho, esse carro aqui é fera. Vai dar uma esticadinha aqui na saída do balão, ó, sair de primeira aqui, ó, até o quebra-mola ali, ó. Olha, dá pra ver que o carro ali não perde força em momento nenhum, ele é... O carrinho é bruto, velho, esse carrinho aqui é top, esse Astra. Agora, chegamos aqui na reta, vamos parar aqui pra fazer o teste de 0 a 100. Vou tá colocando aí na tela pra vocês verem aí o ponteiro do carro real, pra vocês compararem, beleza? Vamos lá. Bom, como vocês puderam observar aí, acompanhou certinho, o carro pegou 100 na mesma hora, você vê que as marchas acompanharam tudo direitinho, então... Agora a gente vai levar ele ali pra dar uma apimentada nele, né, colocar um turbinho pra ver como é que vai ficar. Deixa eu voltar aqui no cavalo de pau mesmo, que eu vou levar ali na oficina do José Preparações pra gente ver como é que vai ficar o turbão aqui nesse Astra, moleque. Por enquanto, vamos moer nele aqui, até chegar lá, né, vamos ver. Tanto que esse motorzinho aguenta, esse motorzinho original dele. Ó, 160 já, meu irmão, esse aqui quando turbinar vai ficar bruto demais. Frear aqui que tem um quebra-mola, né? Queria agradecer aí ao SKC que tá rocheando o servidor pra mim, tá patrocinando o canal aí com os servidores, então galera, o canal dele vai tá na descrição. Passem lá e se inscrevam, o canal do cara é pop, faz vídeo de LFS também, então, passa lá que é nóis. Também agradecimento aí, agradecer ao Lucas Mods, né, que fez o carro aqui, eu tô sempre usando os carros dele aqui. E agradecer muito a ele aí por ter feito vários carros brasileiros aí e ainda tá fazendo. Então, é nóis, muito obrigado aí, mano. Fui quanto é que ele pega nessa reta aqui. Esse aço ele tá bem alto, velho, porque o Lucas até falou lá no bloco de notas, dizendo que se ele desse aço ser mais baixo, o piloto ia ficar, tipo, atravessando o carro. Ele preferiu deixar mais alto assim pra não ficar bugado, tá ligado? Só que ele tá bem alto assim, só visualmente assim no mod, mas na verdade ele tá normalzinho. Que às vezes acontece alguns problemas, né. Então, chegamos aqui na oficina. O José tá trabalhando agora nesse posto aqui, né, mano. Vamos botar ele aqui, botar o carro aqui no elevador. Ver se eu vou conseguir, né, velho, que aqui é tenso. Beleza, eu coloquei o carro no elevador aqui, tá suave. Agora eu vou deixar aí pra turbinar e mais tarde eu pego ele de volta aí, valeu? Bom, galera, tá turbinado aí o Astra, ele ficou com 370 cavalos. Turbinado com 1,2 kg de pressão. Cara, ficou muito forte, ficou muito bruto esse Astra, velho. Ficou muito bom, velho. Então agora vamos levar ele pro rolê ali. Vou explicar mais uma vez aí sobre a altura do carro, porque o mod tá bugado. O Lucas disse que se ele fizesse o carro mais baixo, o piloto ia ficar atravessando o carro. Então ele preferiu deixar assim alto pra não ficar bugado o piloto dentro do carro. Então, mano, aí ficou assim, né. Mas fazer o quê? Ele tá na altura mais baixa que eu consegui colocar aqui. Mas o que importa é que o carro tá real aqui, velho, que ele tá da hora. Então vamos botar na câmera de dentro aqui e ser feliz. Olha a brutalidade do Astra, velho. Cê é louco, velho. Mano, esse carro aqui é muito bruto, velho. Olha só isso. Aí, já colou 200 já. Cê é louco, velho. Vamos frear aqui que já estamos chegando no finalzinho. Nossa senhora, velho. Passar no quebra-molinha de boa. Ó, sobre a altura do carro. Cê vê que o carro tá bem alto, mas só que ele arrastou. É porque o mod tá bugado mesmo. Mas fazer o quê, né? Vamos embora com a câmera de dentro, que é nóis. Então, galera, chegamos aqui na reta. Vamos lá. Vou começar do zero aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro e segundo é só fritação de pneu, ó. Cê é louco, velho. Tá muito bruto isso aqui, velho. Agora vamos ver se eu consigo fazer a curva aqui. Aos 200 km por hora, né? Nossa, moleque. Tem que segurar o negócio, velho. Olha que querendo perder a traseira. Ponteirinho virando. Portou aqui de quinta. Tá limitador baixo aí pra não forçar o motor que não tá forjado nem nada. Turbinado aí na FuelTech. Tá bem da hora o carrinho, velho. Então é isso aí, galera. Se você estiver gostando do vídeo, já vai deixando seu like aí e se inscrevendo no canal, que é nóis, velho. Quebra molinha, vamos jogar de lado. Nossa, foi bastante de lado dessa vez. Mas no próximo nós acertamos. Uma graminha. Vou andar mais de boa com ele. Tá muito bruto, cara. Não tô conseguindo nem controlar o carro direito. Não imaginei que ele ia ficar tão bruto assim, esse Acer. Ah, mas não dá, cara. Essa retinha aqui, ó. Tem que esticar, velho. Agora eu vou frear aqui, porque senão, né, nós vamos passar direto. Quebrou molinha, de boa. Quebrou molinha, de boa. Vamos fazer o corte no túnel, ó. Já estamos chegando aqui em casa. Vamos entrar aqui à direita, passar aqui no poço e tal, pá. Quebrou molinha é chato, hein, mano, isso aqui. Primeiro eu vou mandar um burnoutzão com o Acer aí, nas subidas de casa aqui, até estourar o pneu. Que a galera pede bastante e tem vídeo que eu não fiz o burnout, a galera reclamou pra caramba. Vamos vir de ré aqui, engatar uma segunda. Como o pneu ainda tá frio, ele fica, não consegue segurar direito, ó. Agora que já esquentou um pouquinho, ó. Vai ganhar até uma terceira aqui agora. Estourou um, estourou o outro. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. É nóis, valeu, falou e tchau.